Outro ponto que a gente pode destacar aqui, observa comigo, é o item criar uma nova conta. Porque quando nós clicamos ali na opção criar uma nova conta, e eu vou fazer isso agora, aparece exatamente essa imagem que você está visualizando, que diz lá, dê um nome para a conta e escolha um tipo de conta. Quando a gente pensa nisso, a ideia é que eu posso então criar novas contas de usuário no sistema, como eu disse. Só que aí você vai ter que escolher de que tipo essa conta. Então quando eu for criar uma nova conta de usuário, nós vamos aqui colocar o nome dessa conta, perfeito? Vamos colocar se a conta vai ser do tipo usuário padrão, ou se a conta vai ser do tipo administrador. Porque tu dá um nome para a nova conta, mas escolhe se ela vai ser do tipo usuário padrão, ou do tipo administrador. Bem, vamos fazer então a ideia, leitura aí, para entender a diferença. Usuário padrão. Os usuários de conta padrão podem utilizar a maioria dos softwares e alterar configurações do sistema. Observa que não afetam outros usuários ou a segurança do computador. Esse usuário padrão está dizendo que ele pode sim, podem alterar configurações do sistema, mas que não afetam os outros usuários ou a segurança do computador. Já a conta administrador, o texto é diferente. Acompanha. Se eu criar uma nova conta e ela for do tipo administrador, o texto está dizendo, os administradores têm acesso total, total ao computador e podem efetuar qualquer alteração que desejarem. Lembra, eu dizia que o administrador é o todo poderoso do sistema, como está descrito aqui. Ele pode alterar todo tipo de configuração. Aí diz, com base nas configurações de notificações, talvez eles precisem fornecer ou confirmar sua senha para poderem efetuar alterações que afetam outros usuários. É recomendado proteger todas as contas com senhas fortes. O que significa a ideia que ele diz de recomendado proteger as contas com senhas fortes? Quando tu vai criar uma senha, é interessante que essa senha seja criada com mistura de números, com letras. Isso é importante. É importante que tu faça não um nome comum, tipo, ah, vou criar minha senha, vai ser curso. Bem, mas daí é um nome comum, não é considerado uma senha forte. Só um nome típico que tu encontra no dicionário comum não é uma senha forte. Então, uma senha forte vai misturar textos, caracteres de texto, números, vai misturar muitas vezes, e aí é um ponto importante, caracteres especiais. Isso é interessante. Não simplesmente um nome, por exemplo, muita gente bota a data de nascimento. Não é uma senha forte, né? Isso tudo sobre as contas de usuário e segurança familiar. Né? Beleza. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma